E aí pessoal tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como imprimir documento no Canva corretamente. Quando acessamos aqui algum arquivo no Canva, estamos visualizando na versão RGB. RGB significa vermelho, azul e verde. É o formato para visualizar no monitor. Já as impressoras operam com CMYK, que é Cian, Magenta, Amarelo e Preto. Se você salvar aqui clicando em compartilhar, baixar, vai encontrar JPG que é para monitor, PNG também é para monitor e o CMYK você consegue apenas no PDF. E para fazer essa conversão de RGB para CMYK vai selecionar PDF para impressão. Para que não tenha nenhum problema na impressão, nenhum problema no texto ou em algum recorte, você vai selecionar a opção achatar PDF. A primeira opção marcas de corte e sangria, você vai selecionar apenas se a gráfica pedir. Para imprimir em casa não é necessário. Esta primeira opção faz com que o documento tenha uma guia e assim na hora de fazer o corte, a gráfica saberá exatamente aonde cortar. E para converter de RGB para CMYK você vai selecionar aqui, perfil de cor RGB e vai selecionar CMYK. Porém esta opção está disponível apenas no Canva Pro. Se você não tem o Canva Pro, não tem esta opção. E agora vai clicar em baixar. Já finalizou aqui o meu documento foi baixado, está na pasta Downloads do Windows Explorer. O Windows Explorer é esta pastinha aqui embaixo, você vai acessar e procurar a pasta Downloads. Vou abrir aqui o meu PDF. Você vai reparar que o seu documento em PDF tem cores diferentes da original que está aqui no Canva. Isto ocorre, pois o PDF foi convertido para CMYK para que a sua impressão fique o mais fiel possível. Como falei anteriormente, no monitor você encontra o RGB, vermelho, azul e verde. Já na impressora é o Cyan, Magenta, Amarelo e Preto. Resumindo então, salvar um documento em CMYK para impressão é essencial para garantir a precisão das cores. Se você imprime direto do JPG ou de um PNG, muito provavelmente não ficará igual. E lembrando que aqui no canal temos diversos vídeos sobre Canva. Já ensinei até como criar um site pelo Canva. Não deixe de seguir o canal para não perder nenhum, ok? E se chegou aqui, deixe o seu comentário dizendo que gostou do vídeo. Porém, se ficou alguma dúvida, pode comentar também. Eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Lembrando que temos o site dicasonlinegratis.com.br Todo conteúdo fica lá armazenado, é só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar aqui abaixo o seu comentário que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.